Olá gente, tudo bem? Essa aqui é para aquelas pessoas acomodadas, sabe? Que põe dificuldade em tudo Vaca da leite, gente Os entendedores entenderão Vaca da leite Pois é, né? Vaca não dá leite não, gente Ela produz o leite Só que você, você Tem que pôr a mão na massa Você vai ter que levantar 3 horas da manhã E lá no curral Vai estar cheio de merda para tudo quanto é lado Vai ter que pegar a vaca Amarrar as pernas dela Prender o rabo dela para não ficar o rabo Tacando bosta para todo lado Botar o banquinho lá e tirar o leite Apertando, tem que saber tirar o leite Resumindo Vaca não dá leite Você que tem que ir até lá Retirar o leite Ela produz o leite Isso aí para pessoas que só sabem reclamar Sabe? Por exemplo, tem um lago ali Cheio de peixe Está cheio de peixe o lago O rio, cheio de peixe Mas como pegar o peixe? Simples Vai no mato Com uma faquinha Corta uma vara de bambu Qualquer vara Pega uma linha Vai ali Arruma um anzol Vai lá no barro Cavuca o barro Pega uma minhoca Coloca na vara No anzol E joga na água E fica pacientemente esperando o peixe vir Para quando você fisgar Trazer ele para a superfície Então assim Esses pensamentos São lógicos Sabe? Eu vejo uma reclamação tão grande Está ruim, está difícil Está ruim, está difícil Está ruim, está difícil Mas essas mesmas pessoas que reclamam tanto Não tomam atitude Não tomam atitude Para se mexer Para fazer acontecer Só sabem reclamar Saiam do comodismo E façam acontecer Entendeu? Dê o seu máximo Nem que chegue a exaustão Esses dias Alguém falando para mim Eu fiz uma postagem A pessoa Eu falo 4 horas da manhã Estou indo trabalhar Cheguei no outro dia 2 horas da manhã Já quase 24 horas trabalhando Aí a pessoa fala assim Para você é fácil Você tem carro Sai nesse frio 4 horas da manhã 5 horas da manhã Está fácil para você Mas Ela não sabe Que antes de eu chegar A ter um carro Eu comecei a trabalhar Com 6 anos de idade Eu fui para a obra Com 13 anos de idade Construção civil Uma criança Com 13 anos E esperar O caminhão Do meu tio passar 4 horas da manhã 5 horas da manhã Um frio Que os meus lábios Estouravam tudo Está manchado Até hoje Esse manchado De tanta ferida Que ficou nos lábios Entendeu? Então assim Eu acho gente Eu vejo a necessidade minha De falar Para as pessoas Que tem muita gente hoje Que é acomodado Muita gente Não sofreu na vida Para valorizar o que tem Para ter Conseguir abrir os olhos E ver que A oportunidade está na frente dele E ele não tem atitude Para buscar o ouro Buscar o alimento Buscar o que for Então assim Vamos acordar Para a vida Acorda para a vida Sabe Não fica só reclamando Porque enquanto você Está reclamando O outro está ali Cavucando Derrubando Limpando Prantando Fazendo acontecer Daqui a uns meses O outro vai ter lá O que colher E você não vai ter nada Vai ficar uma vida Vai ficar uma vida toda Reclamando Porque só de você Pensar em fazer Você já cansa Fica a dica aí Para você Que realmente Está precisando De um tapa nas costas Está precisando De uma visão Pega essa visão Vai para cima Sabe Tem muitos meios De se ganhar dinheiro Não é só vendendo roupa Não é só vendendo água Não é só Sabe Tem muitos meios De se ganhar dinheiro Só que você não pode Ficar escolhendo Escolhendo O momento Não é propício Para escolher Você tem que abraçar O que aparece Quando a época está boa Está uma fartura De emprego Você até escolhe Espera um pouquinho mais Usa de inteligência Mas no momento Não estamos assim Para essa fartura Toda Para estar escolhendo Porque não está fácil Para ninguém Está difícil Para todo mundo Entenderam? Então fica a dica aí Vaca não dá leite Você vai ter que Tirar o leite Você vai ter que Levantar A bunda do sofá Da cadeira Da onde quer que você esteja E vai entrar na merda Lá para buscar O leite branquinho Para ferver Para você ter de alimento Para você e seus filhos Está certo gente? Gente se inscreve no canal Deixa o like aí Compartilha esse vídeo Com essas pessoas acomodadas Que não tem visão Das coisas Fica só esperando Cair do céu Esperando que político Faça milagre Esperando que Deus Mande o manjar do céu Sendo que Deus já deu A inteligência e a sabedoria Para cada um Fazer acontecer Está certo? Forte abraço gente Métinho Métinho